Música Me conhece, principalmente os colegas do meio de comunicação sabem que a gente sempre tem uma relação muito boa com todos os colegas da imprensa E o objetivo dessa relação é justamente trazer esclarecimento dos fatos criminosos que são apurados por parte da polícia Para que a população tome conhecimento e tenha também o efeito pedagógico em relação a esses crimes Acabou o programa Na segunda-feira estaremos de volta, se Deus as intermitir A todos, muito obrigado pela sua audiência e até amanhã Tchau, até segunda Música Novo Alerta Oferecimento Revemar Sua concessionária Honda no Amazonas Lanaplast É um fico Robusto, firme e forte O único de 10 milímetros Pensou mudança? Pensou graneiro Não fique sem Na PMZ tem O DB é barato demais O DB é daqui ó O DB é barato demasiado O DB é barato demais A paradise Côngest